Liberte suas neuras, sua neurose Afogue o seu grito antes que meu ero se toque Liberte suas neuras, seu erotismo É coberto de requinte e recalque Liberte suas neuras, sua garganta Sufoca um gozo nauseante do frio pro rote Liberte suas neuras, seu erotismo Revelo o sussurro guardado no fundo do pote Porque ou você é neurótico Ou você é erótico Se reprime o seu eros Fica neurótico Se liberta a neurose Fica erótico Una os dois, sem os dois Juntos dois A loucura, a loucura, a loucura Curação A loucura, a loucura, a loucura Curação Liberte suas neuras, putores a língua Acione sua língua A curva do corpo que mela Liberte suas neuras, reaja o desejo Introduza o beijo No pico do seio dela Porque ou você é neurótico Ou você é erótico Se reprime o seu eros Fica neurótico Se liberta a neurose Fica erótico Uma os dois, sem os dois Juntos dois A loucura, a loucura, a loucura Curação A loucura, a loucura, a loucura A loucura, a loucura, a loucura, a loucura Se locomova, a loucura, a loucura, a loucura A loucura, a loucura, a loucura, a loucura Um só Families вниз ao feltagem Se reprime o seu eros, fica neurótico Se liberta a neurose, fica erótico Una os dois, sem os dois, juntos dois A loucura, a loucura, a loucura, a curação A loucura, a loucura, a loucura, a curação Obrigada 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 Obrigada